Agora o seu canal, hummm, vai te mostrar como fazer aquele joelho de porco que é servido na Oktoberfest. Essa é a sua primeira vez aqui? Então eu te convido a se inscrever, e assim você fica sabendo sempre que lançamos novos vídeos. Vamos precisar desses ingredientes. Transcrição e Legendas Pedro Negri O joelho de porco tem normalmente 1,2 kg. Vamos começar fazendo um cozimento lento na cerveja. Para isso vamos colocar os ingredientes com o fogo ainda apagado. Primeiro adicionamos o sal Sementes de coentro Também sementes de erva doce Pimenta do reino E por final o zimbro Agora com o fogo ainda apagado Vamos adicionar alguns vegetais Aqui tem duas cebolas cortadas em quatro Um talo de alho poró Dois dentes de alho Duas cenouras Ah, e algumas folhas de louro Vamos adicionar água até cobrir pelo menos metade da carne E por final a cerveja preta Despeje bem devagar Coloque com cuidado Pois ela vai reagir com o sal E vai fazer bastante espuma Pronto Agora acende o fogo baixo E vamos cozinhar pelo menos por uma hora Abra a panela a cada 15 minutos Para dar uma olhada no nível da água E vamos aproveitar para provar o sal Vamos dar mais uma olhada Se precisar, complete com mais água Até cobrir quase totalmente a carne E depois de cozinhar por uma hora Já está pronto para ir ao forno Retire da panela E reserve para que a água escorra bem E enquanto isso Vamos fazer um molho de panela bem rápido Pegue uma panela pequena E coe um pouco do caldo da carne Use uma colher para esmagar E retirar todo o sabor Adicione sal E uma colher de sopa de amido de milho Dissolvido em uma xícara de água Vai ficar assim meio esbranquiçado Enquanto o amido cozinha em fogo baixo Não pare de mexer senão vai grudar É bem rápido Uns 5 minutos já deve estar no ponto E finalmente chegou a hora de levar ao forno Coloque assim, de pé sobre a grelha Para assar uniformemente Primeiro 180 graus Por 90 minutos Já se passaram os 90 minutos Vamos usar um garfo para testar o ponto Deve entrar na pele com bastante facilidade Ajuste para 250 graus E deixe mais 20 minutos na função grelhar E está pronto! Pegue seu molho E separe do osso desse jeito E olha só como desgruda facilmente do osso E separe do osso E aí